Vídeo-aula JE Connect Encerramento da votação No dia da eleição, a votação acontece das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde em locais de votação. Esses locais podem ser escolas, igrejas, centros comunitários e órgãos públicos. Em cada local de votação há uma ou mais sessões eleitorais. Em geral, uma sessão eleitoral corresponde a uma urna eletrônica. Cada urna eletrônica contém o que chamamos de mídia de resultado, ou MR. O que acontece depois da votação? O que é a mídia de resultado e qual a sua destinação? Terminada a votação às 5 horas da tarde, o mesário faz o procedimento de encerramento da sessão eleitoral e a urna eletrônica grava na mídia de resultado a votação daquela sessão. O conteúdo dessas mídias de resultado precisa ser transmitido ao TRE para a contagem eletrônica dos votos. É neste momento que entra em cena o JE Connect. Kit JE Connect. O que é? JE Connect é uma solução de software desenvolvida pela própria justiça eleitoral para a transmissão de mídias de resultados no dia da eleição. A solução consiste em um kit com dois pendrives, com sistema embarcado, que permite usar o computador e a internet do próprio local de votação para a transmissão de dados. Esses locais são escolhidos previamente pelo cartório eleitoral, levando-se em conta a infraestrutura, localização estratégica e quantidade de sessões. São chamados de pontos de transmissão. Cada ponto de transmissão tem seu próprio kit JE Connect e um operador, que é você, para operar o sistema. Os pendrives MSE e MC. O pendrive MSE, ou mídia de sistema embarcado, contém o sistema transportador, que é usado para ler e transmitir as mídias de resultado. O pendrive MC, ou mídia-chave, contém uma sênia e deve ser utilizado apenas após o boot do MSE. Mas atenção! Cada kit JE Connect tem seu pendrive de mídia-chave correspondente. Não é possível usar o MC de um kit em outro. Qual computador vai usar? Procedimento de boot. Com o computador desligado, conecte apenas a mídia MSE. Ligue o computador e aperte a tecla de boot. O cartório eleitoral deve informar previamente qual a tecla de boot do computador daquele ponto de transmissão. Caso a tecla de boot fale e o computador inicie o sistema nativo, desligue o computador e refaça o procedimento de boot até ele entrar no JE Connect. Selecione a opção de menu e, em seguida, escolha a opção correspondente ao pendrive. Procure por SanDisk Ultra USB. O computador vai iniciar a carga do sistema JE Connect. Neste momento, conecte o pendrive MC e digite a sênia correspondente. Após a mensagem de acesso autorizado, retire o pendrive MC para liberar uma porta USB. Procedimento de conexão. Conexão com a internet do ponto de transmissão. Esta é a tela inicial do JE Connect. Observe que existem várias opções de conexão. Rede externa via DHGP. Rede externa via IP fixo. Rede móvel 3 ou 4G. E rede Wi-Fi. Utilize a conexão adequada para o seu ponto de conexão. Após escolher a opção de conexão, clique em Conectar. Observe as informações de número IP, máscara e gateway do lado esquerdo da tela. Conexão com a rede da Justiça Eleitoral. É feita também a conexão automática com a rede da Justiça Eleitoral. Isso é demonstrado do lado direito da tela. Observe as informações de latência e DNS Probe. Nesse momento, estamos conectados à rede interna da Justiça Eleitoral. A partir daí, fica habilitado o botão Transportador. Clique neste botão para iniciar o sistema. Escolha o pleito e clique em OK. Atenção! É importante que a partir das 16h30, o kit JE Connect já esteja conectado, com o transportador carregado e pronto para a leitura e transmissão das mídias. No dia da eleição, pelo menos três testes de conexão devem ser realizados às 9h, às 12h e às 16h, com o objetivo de mapear problemas e resolvê-los. Transmissão das mídias de resultado. À medida que as mídias de resultado vão chegando, efetue a leitura e a transmissão das mesmas. Para facilitar, utilize o cabo extensor. Clique no botão Leitura e em Iniciar. O sistema vai ler o conteúdo da mídia. Após ler o conteúdo da mídia, o sistema solicitará que se insira a próxima mídia a ser lida, e assim sucessivamente. Depois de ler todas as mídias, clique em Encerrar para concluir a leitura daquele lote. Encerrada a leitura das mídias, clique em Registros e verifique as mídias que você acabou de ler. Para transmitir as mídias, clique em Transmissão e, em seguida, no botão Iniciar. O sistema irá transmitir as mídias que foram lidas previamente aos computadores da Justiça Eleitoral. Ao concluir a transmissão, o sistema deve exibir a mensagem Transmissão concluída com sucesso. Clique em Registros e verifique se as mídias foram transmitidas corretamente. À medida que novas mídias de resultados vão chegando, repita o processo de leitura e transmissão até que se transmita todas as mídias de resultado. Desligamento do kit. Após ter transmitido todas as sessões e ter recebido a confirmação de liberação do cartório eleitoral, feche o sistema transportador, volte para a tela inicial do JEConnect, desconecte o kit no botão Desconectar e clique no botão Desligar computador. Aguarde o desligamento do computador e retire a mídia de sistema embutido. A MSE só pode ser retirada com o computador desligado, porque, caso contrário, ela pode ser danificada. Soluções de possíveis problemas. O computador não reconhece a MSE e carrega o sistema operacional nativo, Windows, Linux, etc. Tente conectar a MSE em outra porta USB. Certifique-se que você apertou a tecla de boot correta. Verifique se escolheu a opção correta no menu de boot inicialização. Use o kit reserva, se estiver disponível. Digite a senha, mas não funciona. Observe que o pendrive MC tem que estar conectado antes de digitar a senha. Tente conectar a MC em outra porta USB. O kit não conecta na internet do ponto de transmissão. Verifique se você está usando o tipo de conexão adequada para o seu ponto de transmissão na tela inicial. Pode ser rede cabeada, modem ou Wi-Fi. Verifique se a internet do local está realmente funcionando. O JE Connect conecta na internet do ponto de transmissão, mas não estabelece a conexão VPN com a rede da Justiça Eleitoral. Neste caso, entre em contato com a CATSAT, Central de Atendimento Técnico. Já são mais de 17 horas e ainda não chegou nenhuma MR na minha mão. Calma, pode ser que ainda haja eleitores votando no local. Entre em contato com o supervisor do seu local de votação para saber se é isso mesmo. Em qualquer situação de problema que não encontre solução, entre em contato com a CATSAT. Atenção! Após terminar de transmitir todas as mídias, não vá embora do seu ponto de transmissão. Talvez você seja o plano B de outro ponto de transmissão. Aguarde o contato da CATSAT ou do cartório eleitoral para ser liberado. Tribunal Regional Eleitoral do Pará